Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho o que cumprir Se a minha boca morre de vontade dos seus beijos Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Bandida! Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me disse que é e não Entendi Vai! O século de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem sair Me fez se querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que não é separação E em grande amor E eu sonhei um dia Você chegou quando até mais doia E me encontrou quando eu me pervia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu não me pergunto pra mim Eu sou da paixão da porra E eu sou da paixão da porra Eu sou da paixão da porra E aí Obrigado Siga no Instagram Aletra que não se ia Você dizem tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Salgado pro meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem sair Me fez querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar no seu coração E um grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Por toda a vida Tem mais outra, tem mais outra Pedi uma, canta mais outra, tá? Obrigado